permanecer nesse tema porque então o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresenta hoje como disse o Tiago Américo, justiça de Nova Iorque, primeira audiência e o caso envolve o suborno pago a ex-atriz pornô Stormy Daniels e pra falar mais sobre esse tema nós estamos agora em contato com o professor em relações internacionais, João Estevam. João, eu queria que você explicasse pra gente como é que acontece essa audiência e também os próximos passos aí em relação a Trump e a justiça. Prazer ter um conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Prazer estar com vocês. Bom, a situação para o Trump se encontra muito problemática no aspecto judicial, né? Como foi colocado até na reportagem. Existe uma grande possibilidade de ele responder todo esse processo em liberdade, porém, a depender das provas que forem mobilizadas e juntamente com toda uma pressão, inclusive do Departamento de Justiça e de outras instituições judiciais nos Estados Unidos, existe a possibilidade, sim, que ele vá a ser julgado e eventualmente preso, conforme o desenrolado processo. Entretanto, é muito provável também que ele vá tentar capitalizar ao máximo esse processo, inclusive o próprio iniciamento, como já tem feito, para poder utilizar o apoio maciço dos republicanos, tanto no partido quanto a sociedade de modo geral, a arma mais conservadora da sociedade norte-americana, para que esse processo, ele seja, se não impedido, mas pelo menos possa sofrer algum atraso, possa ter algum tipo de pressão política a fim de ele não venha a ser preso. Tudo vai depender das próximas, dos próximos movimentos. João Estevam, professor de relações internacionais, agora a pergunta do nosso comentarista, Cristiano Vilela. Professor, bom dia, satisfação tê-lo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Professor, por se tratar de uma acusação, vamos dizer assim, com pouca relevância do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão pública, isso pode, de alguma forma, fortalecer politicamente o presidente Trump com relação ao eleitorado, no sentido de que ele esteja sendo perseguido, alguma narrativa nesse sentido? Qual que é a sua avaliação? Bom dia, Cristiano. Existe já um movimento, aliás, de não apenas uma tentativa de utilizar esse processo que é, de fato, técnico, jurídico, para fins políticos já nas redes sociais, da própria Trump já tem lançado essa campanha nas redes a fim de garantir o suporte de boa parte dos seus eleitores, mas isso também já vem sendo sentido, inclusive, em algumas pesquisas recentes que demonstram que, em relação ao outro candidato para as primárias do Partido Republicano, de Centro, ele já conseguiu elevar a sua vantagem de 47% para 57% nessas últimas semanas no qual houve o iniciamento. Então, de fato, já é sentido um apoio político por parte dos membros do Partido Republicano e também de eleitores conservadores independentes ligados indiretamente a esse partido, que pode vir também a ser sentido, não apenas nas eleições primárias de modo geral, mas também, eventualmente, nas próximas eleições à presidência. Claro que, em termos de manifestações públicas nas ruas, tanto em Nova York, quanto também na Flórida, a gente não vê tão apoio tão maciço quanto se esperaria que houvesse, mas o mais importante aqui, certamente, são os números das próximas eleições, tanto as primárias quanto as eleições para a presidência da República. Professor, ele alega que está sendo perseguido, né? Que esse promotor, inclusive, teria participação com o Partido Democrata, então, seria um opositor, praticamente, que essa situação... Agora, como o Cristiano lhe perguntou e o senhor também estava começando a falar, né? E falou também sobre esse aspecto. Então, ao invés de desgastá-lo, pode fortalecê-lo, mesmo até porque, né, professor, a gente sabe que a economia norteia, em geral, as decisões dos eleitores e é um momento muito difícil hoje da economia norte-americana. Exato. Na verdade, o que vai acontecer é justamente uma tentativa de combinar os dois assuntos, né? Enquanto vai haver, já tem havido, aliás, não apenas por parte do Trump, mas também por parte de outras lideranças do Partido Republicano, uma mobilização desse discurso em relação a uma possível, uma suposta tentativa de perseguição política, não apenas o próprio Trump, mas o próprio Partido Republicano, que hoje se identifica com o candidato, com o ex-presidente, também, certamente, vai ser mobilizado a todo o argumento de que a eleição do Joe Biden, ao invés de elevar a economia norte-americana, tem provocado, na verdade, uma série de efeitos danosos, né? Tanto na atividade econômica, quanto também no consumo, de modo geral, inclusive, na própria inflação, como a gente tem visto nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, certamente, haverá uma conjugação desses dois fatores e lembrando também que cada vez mais essa polarização política, ela tem sido acirrada, né? Esperava-se que a eleição do Biden e os resultados, né, em termos judiciais, de resolução que aconteceu no 8 de janeiro, pudesse ajudar a diminuir essa tensão, mas o que a gente tem visto, na verdade, é o contrário. A sociedade norte-americana se encontra mais polarizada do que nunca, inclusive também no sistema dos dois partidos. Cristiano Villela. Cristiano Villela. Professor, no mundo ocidental, nos últimos anos, temos presenciado uma série de investigações envolvendo ex-presidentes da república. Nos Estados Unidos, tivemos na França, no Brasil, enfim, uma série de países, especialmente na esfera ocidental do Globo. Nesse contexto onde estamos vivendo uma certa polarização, uma certa disputa do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, entre o Ocidente e Oriente, o senhor entende que o Ocidente acaba enfraquecendo o poder do Estado, o poder das suas autoridades, enquanto, por outro lado, nós vemos do lado do Oriente, na China, na Rússia, um fortalecimento cada vez maior das suas autoridades. Como o senhor veria essa questão global envolvendo o Ocidente versus Oriente? Bom, Cristiano, eu diria que, independentemente se houver um enfraquecimento institucional ou não nos países ocidentais e, principalmente, nos países desenvolvidos, eu diria que a forma do discurso, como isso tem sido representado e como pode vir também a ser representado por outros países, como no caso da própria Rússia também, como no caso da própria China e outros países asiáticos, isso pode fortalecer, sim, esse senso de que o Ocidente estaria se desagregando politicamente, estaria enfrentando crises políticas incapazes de ser resolvidas, que eles serem incapazes de resolver, enquanto que haveria um fortalecimento político desses regimes não liberais. Claro que isso está muito no plano do discurso. O que importa mesmo, em termos de factibilidade ou não dessa afirmação, só vai ser revelado no médio e longo prazo. É claro que a gente tem visto uma série de complicações de curto prazo, de crises de curto prazo nas democracias que já se consideravam consolidados, mas a gente também não pode chegar e afirmar nesse momento de que isso vai levar a uma crise completa do sistema liberal, seja no âmbito interno desses países, seja no âmbito também internacional, crise no sentido das próprias instituições internacionais. É necessário esperar, é necessário ter cautela com essas afirmações e, claro, isso certamente vai ser capitalizado, se é que já não tem sido capitalizado, por parte dos países, tanto asiáticos, quanto da própria Rússia, até com a sua participação no conflito com a Ucrânia. Professor, essa polarização norte-americana entre democratas, republicanos, ela é muito evidente mesmo, né? Praticamente os dois países, a hora um presidente é de uma legenda, outra de outra, e praticamente não se sai disso, né? E a gente observa, como disse o Cristiano, uma polarização que vai se expandindo mesmo, a própria França, a extrema esquerda, chegou duas vezes ao segundo turno, agora com toda essa questão impopular do presidente Macron, Marine Le Pen, ela começa também a avançar em relação aí, numa possível disputa futura, como é que o senhor avalia também toda essa polarização que vivemos aqui no Brasil, mas num nível assim mais extremado? E o papel das mídias sociais também, ele fomenta cada vez mais essa discussão, essa polarização? Certamente, Marcelo, as mídias sociais até, em muitas pesquisas na emissão política têm sido apontadas como um dos principais fatores para essa polarização. Claro que não podemos nos reduzir apenas a isso, existem outros fatores que são tão ou mais importantes, né? Inclusive nos Estados Unidos, a própria crise de 2008 foi um fator considerado como sendo um gatilho para um aumento da polarização, que se reverbera até os dias de hoje, e toda essa segmentação também que aconteceu, inclusive em face da eleição do presidente Obama, também levou a essa polarização gradual na sociedade norte-americana na década passada, enquanto que essa dificuldade dos partidos tradicionais e das elites políticas, seja nos Estados Unidos, seja na Europa Ocidental, seja até mesmo aqui no Brasil, de conseguir conciliar os interesses dessa sociedade, cada vez mais mobilizada, cada vez mais entra em contato com essas pautas nas redes sociais, isso acaba sendo mais difícil você ter um, se não controle, mas pelo menos ter uma menor crise, né? Nesses países liberais, onde a representatividade é muito importante na população. Então, certamente a gente pode esperar alguns, uma resolução somente de médio prazo nessas crises, tanto que se vê hoje na França, quanto que se vê hoje também nos Estados Unidos, não existe pelo menos, até onde se saiba, uma resolução que seja fácil, o que é necessário é uma tentativa de poder reformular o sistema político, a fim de que as pessoas elas tenham a garantia das suas, da as crises que temos hoje nas democracias liberais aqui no Ocidente. Cristiano Vilela. Professor, uma eventual condenação de Donald Trump, de que forma ela pode influenciar no cenário político e institucional brasileiro, traçando um paralelo com a situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu diria que existe alguns paralelos que a gente pode ver na situação do ex-presidente Bolsonaro e do ex-presidente Trump. Eu diria que isso pode influenciar no sentido de dar maior força para os setores contrários ao conservadorismo, seja aqui no Brasil, seja também em outras partes do mundo, para poder conseguir utilizar de recursos judiciais para eventualmente vir, seja aprender de fato as presidentes, seja de fato a tentar utilizar esses mecanismos a fim de causar algum dano. Claro que sempre dentro, né, algo que parece pelo menos dentro, essa normalidade democrática, mas acredito que o exemplo dos Estados Unidos está muito ligado a essa possibilidade de dar força, dar fôlego a grupos que possam eventualmente querer, se não realizar a mesma coisa, mas pelo menos tentar enquadrar o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa mesma situação. Claro que isso vai depender também da mobilização própria que temos aqui na sociedade brasileira, né? A gente vê que no caso da ascensão dos partidos conservadores em outras regiões. Esses exemplos servem muito mais como uma forma de dar fôlego a movimentos conservadores e é possível que a gente veja algo parecido na direção contrária, seja aqui no Brasil, seja também em outras partes do mundo. Mas, claro que isso vai depender da dinâmica de longo prazo, de médio e longo prazo da sociedade, seja aqui no Brasil, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja no mundo como um todo. Professor João Estevam, de Relações Internacionais, conversou conosco aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado pela participação no senhor aqui da programação. Muito obrigado, professor.